Em junho de 2014, o grupo Estado Islâmico controla a segunda maior cidade do Iraque, Mossul, e declara um califado no Iraque e na Síria. A organização extremista e o líder, Abu Bakr al-Baghdadi, surpreendem o mundo. Mas o grupo existe há mais de uma década, usando diferentes nomes, e nasceu durante a invasão norte-americana no Iraque, que tirou Saddam Hussein do poder em 2003. O líder era Abu Mossab al-Zarqawi. Este jordano mostrou poder ao liderar a insurgência contra o exército norte-americano e os políticos, principalmente xiítas, que assumiram o governo na época. Prometeu lealdade a Osama Bin Laden e estabeleceu Al-Qaeda no Iraque. O seu objetivo era devolver o poder aos sunitas e estabelecer um Estado Islâmico. Zarqawi é morto em 2006. A Al-Qaeda no Iraque transforma-se num Estado Islâmico no Iraque, que é rejeitado pelas tribos locais sunitas. O grupo renaxe com a Guerra Civil Síria, liderado por Abu Bakr, outro veterano da rebelião anti-americana. Em 2013, tenta unir-se à frente al-Nosra, ativista na Síria. Mas o convite é recusado. Em 2014, a Al-Qaeda corta ligações com o grupo, mas Abu Bakr e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante é transformado em Estado Islâmico em 2014 e continua a crescer. O território do califado decretado pelo grupo Estado Islâmico diminui com o lançamento em agosto de 2014 de uma contra-ofensiva apoiada pelas forças internacionais. Mas o grupo ainda controla grandes territórios e cidades importantes como Mossul no Iraque e Raqqa na Síria. Usando o tráfico de petróleo e de antiguidades, extorsões e um sistema de impostos, tem um grande tesouro de guerra. Conta com milhares de combatentes, incluindo ex-oficiais do exército de Saddam Hussein e vários estrangeiros. Grandes atentados contra os seus inimigos proclamados, na região ou mais longe, como em França, e vídeos de decapitações de reféns são as horríveis táticas do Estado Islâmico. E aí E aí E aí E aí Tchau.